Olá pessoal, hoje eu estou de volta para te dar uma dica de uma saia Godet, comprada pronta. Sabe essa saia que parece um povo de mesa, olha só, mas ela já vem própria para a saia, agora em lojas especializadas de tecido, tem esses tecidos para vender para fazer essa saia Godet. É só você recortar, ele é um pano de malha, um gérsico, que você corta assim na beiradinha, ele não desmancha, está vendo? É o que eu vou fazer nessa saia aqui, olha, eu vou recortar ela todinha, olha, tudo aqui no tipo de borboleta. Com esse pedaço aqui eu vou aproveitar para fazer o cos, o cos vai ficar 7 centímetros de largura, porque ela quer ele bem larguinho, então eu vou recortar, olha, aqui assim, olha. Tem que recortar bem recortado com a tesoura que tem que estar boa. Você mesmo que não entende muito de costura, você pode comprar e você mesma fazer, ela é simples de fazer. Se você não quiser colocar o cos, não precisa também, olha, aí você vai recortando ela todinha assim, aí depois que você vai fazer o cos, eu achei ela bárbara, de vez em quando eu estou sempre fazendo, eu acho que eu vou sempre me fazer um vídeo mostrando como você está indo fazer, entendeu? A altura aqui, olha, na divisa aqui, é que eu vou mostrar depois como é que foi. Vou recortar rapidinho aqui, tá? E vou continuar na aula agora. Agora eu cortei, olha como é que ficou, olha. Às vezes ela dá essa diferencinha aqui, olha, mas eu não posso estar mexendo, entendeu? Quando eu faço a saia, eu vou ler em tecido normal, em algodão, ou em outro tecido de... Que é o próprio, de cetifo, eu tenho que deixar pelo menos uns 5 dias, no cadastro, para as pontas que tiver, a gente corta. Nesse caso aqui, a gente não pode fazer isso, sabe por quê? Porque já vem ele modelado já, né? Então, eu cortei tudo. Eu cortei tudo aqui, agora eu vou dobrar, tá vendo? Olha só. Fiz isso, ó. Vem o simples assim, ó. Vem o puxar para cá. Se você não tiver uma mesa, você pode fazer em uma cama. Numa cama aqui, ó, tranquilo que dá certo, se você não tiver mesa assim. Aí, o que que eu vou fazer? A medida da pessoa é 60 centímetros. Então, até já fiz aqui, ó. Aí, eu vou medindo aqui, ó. 60 centímetros. Ó. Direitinho aqui, tá vendo? Aí, eu vou chegando para cá, ó. 60 e vou medindo, ó. Ó, tem que ficar tudo 60, você entendeu? Ó. Ó. Aqui, tem que dar 60. Tá vendo aqui, ó? 60. Tudinho aqui até o final, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a medida? Ó, 60. Aí, aqui, ó. Tá vendo onde eu marquei aqui? Eu vou cortar bem aqui, assim. Aí, eu vou olhar a cintura da pessoa. A cintura da pessoa tem 92, porque ela é uma senhorinha já. Aí, eu não vou fazer com 92, não. Eu vou medir aqui, ó, pra você ver. Aqui deu... Isso aqui, ó. 20 e meio. Aí, eu vou dobrar. Deu 41 tudo. Dobrado. Deu 82. Aí, como a gente não quer a saia pra ficar muito larguinha, eu vou cortar desse jeito um pouquinho. Por quê? Porque ela estica, ó. Tá vendo? Não vou cortar nos 92, não. Se eu precisar, na hora de vestir, e achar que tá comprido, aí a gente corta. Mas eu vou deixar com essa medida. 82 centímetros. Aí, eu venho aqui, ó. Corto sempre um pouquinho acima. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar uma conferida aqui, ó. Dobro aqui. É uma foto fácil de fazer. Aqui, ó. Tá dando essa diferencinha aqui, na hora da dobra. Mínima. Tá vendo? Você viu que eu levantei um pouquinho pra cima? No corte. Não cortei bem em cima da marca. Mas não tem problema. Isso aqui, depois eu vou tirar. Se eu sentir que precisa. Agora, eu vou abrir ela. E vamos ver como vai ficar. Tá vendo? Simples assim. Aí, o que eu vou fazer? Essas diferencinhas aqui, eu não vou precisar tirar, porque ela tá igualzinha. Então, essas imperfeiçõesinhas, por elas serem uma roupa já pré-fabricada, já feita, então, ela não vai dar esses detalhes que, quando a gente corta na modelagem, a gente corta no tecido é diferente, aí não há essa necessidade de fazer a medida que precisa, você entendeu? Aqui, a cintura dela é 92. Tá dando 84. Ela tem 92 de cintura, aí na hora que vestir, ele estica um pouquinho. Tem pessoas que não precisa fazer o cos, ó, nesse caso aqui eu vou fazer o cos, tá vendo? Olha aqui, tem gente que põe um elásticozinho simples aqui, ó, faz a barra e põe um elástico, tá pronta a saia. Nesse caso, eu vou usar essa tira aqui, ó, que sobrou das laterais. Deixa eu pegar aqui. Esse é o óculos meio junto. Entendido? Ui! Cimento. Coisa de costureira. Só nós pra entender, né? Ó, eu vou usar essa faixa aqui, ó. Na verdade, eu quero deixar ela com 7 centímetros. Vou deixar, a medida é 42, tá vendo? Lá, a metade, aí eu vou dobrar aqui, ó. Deixar um pouquinho, parece que ela tem uma mancha aqui, tudo isso vocês tem que olhar, ó, tá vendo? Uma mancha bem onde não devia ter. Mas eu vou deixar essa assim, ó, eu vou tirar 45 aqui. O cos, esse é o cos. Esse pano aqui, ele não pode lasgar. Mas de algodão pode, né? E rapidinho a gente vai lasando e costurando. Mas está aqui, né? É tudo um tesouro que eu tenho uma mancha. Aí, o que que eu vou fazer? Como ela disse que quer a medida, deixa eu olhar aqui de novo, ela quer 58 de medida. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar essa medida aqui, nessa onde eu marquei, tá vendo? Porque ela é uma senhorinha, mas ela é muito detalhista. Aí, eu tava conferindo a medida ali, então eu vou ter que tirar. E aí, eu corto aqui de novo, onde eu marquei, né? Porque além disso, eu tenho cos, né? Eu venho cortando aqui, secando. E agora eu vou pra máquina pregar. Ela, na verdade, ela quer que coloque um elástico aqui. Eu acho que não precisa, que ela tem medo de dobrar. Mas eu vou arriscar fazer sem elástico. Eu nunca fiz com elástico. Vou fazer sem elástico, mais larguinha. Porque as que eu já fiz, é mais fininha assim, ó. Também, ou com elástico aqui, ou então fininha. Nunca dobrou. E essa aqui eu vou arriscar. Porque, quando a gente trouxe de última hora, ela chegou ontem aqui, eu trouxe esse tecido, pediu pra mim fazer. Então, eu vou arriscar fazer sem elástico pra ver. Depois eu te conto. Eu vou mostrar ali na maniquinha. Como que ela ficou. Tá? Eu vou costurar e vou te mostrar agora. Aqui, ó. Vejo que eu preguei o cos. Não tem isso, né? Porque como ela não tem costura nas laterais, olha como é que ficou. O que é que vocês acharam? Fácil de fazer. Pode comprar e fazer. E você vai ficar, né, show. Eu achei lindo. E fácil de fazer. Uma das coisas bem mais práticas, não ficou com conta. Nas laterais. Então, a ideia é essa. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal. Ok? Um abraço.